Hoje nossa aula é sobre classificação das expressões. Vamos lá? Vamos classificar como monômio, binômio, trinômio e polinômio. O monômio é composto pelo coeficiente e a parte literal. O coeficiente é o número e a parte literal são as letras, certo? E aqui não tem separação por adição, subtração, aqui é tudo multiplicação. Um monômio. Um binômio, já está dizendo, bi, dois. Binômios são dois monômios, agora com letras diferentes, parte literal diferente. 2x mais 3y, separadinho por uma adição, podia ser também uma subtração aqui, certo? E um trinômio, protinômio diz, são três monômios. Um, dois, três. Menos 6a elevado a 2, mais 4b, menos 7. São três. Um, dois, três, trinômio. E o polinômio, a partir de quatro, a gente chama de polinômio. Pode ver que ele tem quatro monômios. Lembrando que o binômio e o trinômio também são polinômios, são nomenclaturas a mais, certo? A mais... No final, como é que eu posso... Tem que me cortar isso aí? Lembrando que o binômio e o trinômio são nomenclaturas especiais de polinômios. Então, binômio e o trinômio são polinômios também. Se gostou da dica, curta, compartilha.